Tá filmando? Tá filmando. Se esta vira santa, me junta. Eu tenho fichas de poker. Fichas de poker. Muito dinheiro, muito dinheiro. Filma aí, filma aí, ó. Ali Super inteiro pagam pra mim essas truncas que eu não consigo. E o PSG está power. Ali Super tem mal de Parkinson, mas ficou... Ficou palhetando rápido. 50k, tá bem melhor. 57k é o Perdiçal para o Perdiçal. Achei que ele vim 38 a última vez. Mas só que eu não acertei todos. Eu tenho 300 e pouco a Canela, eu só ridico. Nossa, eu fiz 420 ontem, 470. Eu tenho 300 e baixo. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo. Fala aí, cara. Onde você mora? Hum, barroco. Só meu Yuri saindo do bifinho aí depois. Ah, droga. Yuri, eu moro ali no canto, ali na casa 5 e 6. Cola lá, cola lá. Ah, erro bobo, mano. Só pra onde ficar meio vácuo. No vácuo. No vácuo e ele mesmo bobo, porque o Yuri nunca fica no vácuo. Ah, já fiquei muito no vácuo. Chega lá no Nime Park, as menininhas dão tchau pra todo mundo. Né, Yuri? Aí depois as menininhas voltou pra lhe dar beijiga. É, mano. Deixa eu ver. O Yuri não pega ninguém. Se você não fala. É, mano. Nem pega ninguém. Mesmo sem falta de desvontade. O Yuri não pega ninguém. Pode crer, mano. Uma fada é isso. Dá na hora, hein, Yuri. É verdade, mas daqui a pouco tô velho. Sei que é, tá seletivo demais. É verdade. Vou começar a pegar qualquer uma que aparece na frente, assim. Tá bom. Eu pego esses veintes também? Nossa, vou lá pra tá bom não acerto e pegar a primeira que apareceu, né? Colou! 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 Outro Rocks! Oi? Olha, eu tenho fichas de poker. Nossa, demais. Que Rocks veus! Eu tenho 10, 1. Nem que surra. Assim, ele falou pra você não roubar. 50. Você quer uma carta de premiação pra isso aí? Quer um balão? Se vocês quiserem me dar uma medalha de guitarra. Eu vou fazer meus tios e meus parentes pra parabenizar, igual aqueles top com nada que eu fazia. Aquele esporte. Aquele esporte que o Zon. Como é que você vai rir? Olha ele, o Zon ali velho. Ae, UFC. Ele é retardado. Por que não fazer UFC mesmo? Eu não posso nem x2. Tipo, são 250KB de Yuri. Nem que eu atipei eu consigo. Tá bom, é uma música de solo? Tá bom, eu não vou. Apesar que tem instrumento nessa música. Bem que menos o Max tem. É, mas só no começo. E lá no final. Ah, perdi o som de novo. Cara, eu tô ficando com sono já, que droga. Esteve, você é na clipes ou Alisson? Menos 2. Tem menos 4 velho. Mó sucks. 9, se mata. 309. Se mata. Quanto você tem? 39. Foi 314. Aí, olha só o que você pegou pra cima. Pô mano, sai tudo. Aí peguei esse SP ainda. SP aí eu peguei. Eu vou te mostrar o jeito que eu rir. Vou te falar o jeito que eu rir. Até aí eu acertei de boa. Nossa, 400 de streak aqui. 500 já. Seria aqui, Phenom? Phenom está entre nós. Eu errei aí ó. Depois desse SP, depois desse SP ó. Foi aqui que eu errei. Tipo... Meu Deus. Caralho. Caralho. 700 de streak já. Ui, vai tomando no seu cu, velho. Júlio vai tomando no cu. Quanto de streak? 700 e pouco. Sério? Aham. Vou perder agora o azul. Não, já errou. Já perdeu. É, eu errei só no G. Se você acertasse aqui lá também, né? Nossa, eu nunca peguei na vida. Acertei agora. Phenom ia mandar uma carta de parabéns. Essa parte aí? Não, aquele errou lá atrás. Até hoje eu estou esperando a resposta do Phenom. Do que? Phenom. Ele não deu raio a zero. Tipo, eu perguntei pra ele. Rai. Você perguntou Rai. Ai, meu Deus. Que bom. Oi? Oi. Você veio sempre aqui? Até hoje eu estou esperando a resposta. Nossa, eu deixo pichar aqui. Eu não sei pertinho. Eu não vou acertar nada mesmo. Pô, nem o Yuri respondendo no Mercenio. Você vai querer falar com o Phenom? Pô, Yuri. Pô, Yuri falou que você é desumilde. Uuuu. Desumilde. Yuri, não. Meu Deus, ele não fala comigo no Mercenio. O Iron fala. Sério que eu não falo, mano? Você nunca responde, velho. Nunca. Aqui assista eu não estou. Sério. Eu nem falo que o Yuri... 5.69, será que está bom? Não sei. 5.69, você já bateu meu recorde duas vezes. Hahaha. Tá doido. Como é o recorde? Hahaha. Se eu não pegar x2 é gay. É gay. Olha. Hahaha. É gay. Eu já peguei x4, velho. Quantos emo foi? Muito ganho, cara. Quê? Quantos carros foi? Será? Você falou quantos emo foi? Eu lembrei da emo agora. Ah, merda. 600 carros. Ah, não. É recorde ele. É recorde ele. Não. Tipo, são todos... Nossa, é verdade, mano. Eu já consegui ser melhor e melhor ainda quando fiz 6.67. Mas vai ser um recorde muito por 6.40. Faz 6.6. Um score bom. Ah, seguir. Vou lançar a pessoa. Eu fiz 6.67. Sim. Ah, Pedro. Tá passando o limite, filho. É meia-noite, quase, cara. Vocês conhecem que você é um prédio, caralho? Não. Porra, filho. Os caras... Vamos ter que cortar drasticamente a brincadeira aí. Oh, meu Deus. A gente acabou de tomar bronca do pai do Pedro, velho. Pessoal. Pessoal.